Isso é Patinho de Ouro, um kit mais lindo do que o outro, fabricação própria. Quantos modelos você tem aqui, Giovana? Você vai ter mais de 100 tecidos de escolha para fazer o seu kit e mais de 40 catálogos também para poder escolher e fazer sua linha de aerografia. Você vai poder fazer a linha de bicama, a linha berço, a sua cortina, o seu tapete. Tudo combinando, né? Tudo coordenando com o papel de parede. Muito bom, gente. E é fabricante, como eu te falei, é Patinho de Ouro. E eles têm roupa também, um preço muito legal, para montar um choval completinho do neném. Três toalhinhas de boca por R$ 1,90, camisetinha, shorts, culote, arregata, cada peça por R$ 1,90. Por R$ 4,90? Você vai ter o joguinho pagão três peças, a toalhinha bem feucuda, vestidinhos e os macacãozinhos de verão a R$ 4,90 cada peça. Aqui, ó, por R$ 9,90 você leva a manta. A manta, o edredom com o travesseirinho antissufocante e a fronha. Você vai ter a linha de sarja, salopete, conjuntinhos até o tamanho 12. Agora, dia das crianças, tá aí, gente. Olha aqui, shortinhos, um elástico aqui, né? Cordãozinho, R$ 9,90. A menina está linda, por R$ 9,90. O cobertorzinho aqui também? 100% algodão R$ 9,90 e a banheirinha por R$ 9,90. R$ 9,90. Agora vamos lá para o carrinho da Elza. Ô, Elza, hoje você vai mostrar. Esse é o três posições? É, ele tem as três posições, reclinado, reclinado e deitado e vira o Moisés. Agora, a gente sempre fala desse carrinho, mas o pessoal estava ligando para cá e querendo saber o preço. É R$ 3,60, esse aqui. R$ 3,60. Agora, esse aqui é o mesmo preço? É, esse aqui também, três parcelas de R$ 60, é o carrinho super luxo. Ok, e aqui, ó, esse kit que está uma graça, que é a linha Anjo, em alto relevo. Gente, está lindo demais. A quanto vai sair? Três parcelinhas de R$ 60, cada peça R$ 180. E tem a linha de imóveis também, que é só aqui na fábrica, tá? Na Patinho de Ouro. Fabricação própria, quer fazer um choval completo do Neném? Quais são os endereços, Giovanna? O Inácio Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingos. O nosso telefone é 3833-0712, das 9h às 5h na fábrica. Você encontra no SP Marte, 246-4949 e no Shopping Interlago, 5563-8730. O seu choval completo é...